Fala galera beleza aqui é o Rob você está no canal estúdio play sejam todos bem-vindos então estamos aqui com For Honor completo vamos fazer a segunda parte aqui do modo história dos Cavaleiros vai ser bem legal aqui agora que a gente tá com esse game completo vamos fazer diversos gameplays aqui seja modo história seja multiplayer seja combate local beleza então sem mais enrolação Bora lá para o game como você já sabe já fizemos a primeira parte aqui do modo história dos Cavaleiros no final de semana que tava gratuito pela Ubisoft aqui então agora que a gente tá completo aqui o jogo tá com o primeiro game completo a gente vai fazer a segunda parte aqui o nome aqui da da fase é e não volte mais a gente vai pegar o Cavaleiro disponível aqui e sem mais enrolação Bora lá ver o que que vai dar nessa fase existe tem muitas legiões a legião de ferro é a maior dentre elas mas estávamos prestes a eliminá-la de vez o líder deles Stone queria um exército Holden enviou um guardião pedra negra onde estão os reforços aqui e aí isso é uma piada Foi galera, foi, começou o capacete ali daquele cavaleiro lá de cima Parece o capacete do destruidor lá das tartarugas ninjas, tá ligado Ficou bem legal, então tem que matar esses manolinhas aqui Vamos enfiar a faca neles Nossa, é muito fácil matar esses caras Nossa, bordoada mesmo Então basicamente é o seguinte No modo de história é que o destruidor, vou chamar ele assim por causa do capacete do destruidor Que iria um exército E a ordem da pedra negra acabou mandando somente este cavaleiro aqui pra ajudar ele O que foi bem zoadão, né O cara que o destruidor fez ali não foi muito das boas Nossa, a galera fica aglomerando em cima de mim Se fosse um combate real eu já teria morrido faz hora Nossa, agora eu tô morrendo Vamos esquivar 99 E morri Foi pra fita Vamos de novo A batalha já estava perdida Eu precisava mudar isso Então muda lá, cara Agora vamos fazer uma estratégia diferente O ruim é que fica dando esses tutorial do caralho aqui Vamos lá Agora eu tô mais esperto Antes eu fui pro meio da galera lá sem prestar atenção E no meio da galera tem esses cavaleiros especiais aqui Cara, olha, me deu duas cordoadas Toma, vagabundo Cara, difícil, cara A galera fica vindo Eu tenho que ir avançando Batendo, matando Enfiando a faca Olha aqui, rapaz Bala pra louça Toma Vagabundo Deixa a mulher e criança em casa pra vir aqui morrer Toma Toma Mais uma Nossa, muito fácil botar esse Manolo Ó Aí no surpresão Vem esses Manolo Que são os cavaleiros um pouco mais forte Entendeu Aí você Você leva o golpe deles mesmo sem querer Jogar ele no fogo Dá pra jogar no fogo Já joguei os Manolo no fogo Toma Aparentemente eu tenho que chegar aqui Tá, e aí Cheguei Nossa, levei Cheguei aqui só pra levar uma porrada Beleza Conquistei Agora a gente tem que seguir aquele losangulo ali Aparentemente eu tenho que subir a escada Mais tutorial Toma 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 Ah não, esse aqui é especial Esse aqui ele Enchi das nove horas Entendeu Olha só que vagabundo Defesa muito bonita Que eu fiz ali do cara Vamos eliminar Os botes aqui primeiro Olha Ele defende demais Cara Toma O ataque é a melhor defesa Nesse caso Nossa, mulher da machadinha É fogo Em cima Toma Ataque rápido Golpe duplo Nossa Eu não vi Esse golpe Em cima Toma Já era Vamos tomar esse ponto Aqui Tá ligado Que o dublador Que tá fazendo esse cavaleiro É do Gandalf Né cara Gandalf O cinzento Preciso tomar aquela guarnição Então vamos lá tomar a guarnição Então cara Corre Manolo Ah é lá do outro lado Olha Eu não consigo pular Tem que dar a volta Cara Vamos dar a volta então Né Eu não sei como que um cavaleiro Portando uma Uma espada tão pesada Uma armadura tão pesada Consegue Se mover tão agilmente Dessa forma Desviei dos Manolos E cheguei aqui Tem mais alguns Soldados especiais Aqui ó Nossa Já cheguei apanhando Já Eliminar os bots Né Toma Um já foi Só falta o tiozão Da machadinha Aqui O Ragnar Lott Brook Toma Para quem Assiste aí O Vikings Né A série Vikings Lá Cara Tá muito fiel As armas dele As cores também Tá bem fiel Toma Já era Toma bot Já era Agora Agora tem que Segurar A área Aqui Então beleza Vamos Trazer arqueiro Para a batalha Cara Vou matar Esses caras Aqui ó Esses arqueiros Aqui Toma Vagabundo Toma Vai lavar Uma louça Rapaz Mais tutorial Venha 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 Nossa O cara Chegou na cola Foi muito rápido Agora Nossa Nossa Cara Você tá Muito Muito rápido E eu Sou muito Nudo Tô levando Tudo quanto é Golpe Aqui Febro tudo Essa porra Aqui Meu Cara O interessante É que É Eu e Deus Né Cara Porque Os meus Amigos Bot Lá Eles Não Me Seguem Cara Eles Não Seguem Eu Não Ajudam Na Batalha E É Eu Por Mim Mesmo Agora Aparece Os Vagabundos Ele Corre Meio Esquisitinho Né Ó Um Último Avanço Olha Só Vamos Levar Na Galera Toma Vagabundo Toma Tem Que Levando Toma Toma Conquistando Um Por Um Aqui Invadindo A Floresta Toma Vagabundo Olha Essa Aqui Tava Perdida Ali No Meio Cara Toma Vai Levando O que Você Tá Fazendo Ainda Aprendi Batalha Rapaz Você Não Luta Nada Você Não É Um Dos Principais Eu Sou Principal Protagonista Morta De Ninguém Vai Me Derrotar Só Que Ela Vem Do Come Da Fase Tá Ligado Olha Vagabundo Mocado Aqui Destruidor Tá Me Apoiando Ali De Segurança Não Faz Nada Mas Tá Ligado Toma Vagabundo Agora Você Vem Batendo Caro Depois Que Ele Tá Morto Eu Percebi No Modo História Que Ele Não Faça De Um Tutorial Muito Grande Pro Modo Multiplayer Vagabundo Opa Chefão Chefinho Chefinho Vamos ver se eu vou ganhar de primeira Opa Já desviei Nossa Já levei na boca também Se não se eu vou passar de primeira Aparecendo nervosa Mulher E lanceiro É complicado Porque ele tem um longo alcance Tá ligado Aí eu tenho que chegar mais perto Pra poder Batalhar Corpo a corpo Enquanto ela fica se protegendo De longe Só na defesa Nossa Eu não tô prevendo nada Dos movimentos dela Toma Dois Então aqui dentro do modo história Sempre vai ter esses personagens Que são mais fortes Nossa Cara Só na cara Nossa Ainda veio o vagabundo aqui Me bater Sai fora Velho Sai fora Toma Vagabundo Me prejudicar aqui na batalha Nossa Cara Eu vou morrer Morri Faltava pouco pra ela morrer E eu morri antes dela Nossa Mas nada a ver Eu batalhando Quanto Chefão principal E aparecer O Manolo Lá pra me matar Tá louco Vamos lá De novo Nossa Cara Beleza Defendi duas Tem que decorar o padrão dela Que nem no Cuphead Vai ter que decorar o padrãozinho Que ela ataca Pra poder fazer o contra-ataque Pra poder fazer o contra-ataque Ficar longe desses bosses Do caralho Aí Que faz Olha o destruidor Tá boa Ali cara Ó Destruidor na boa O Pau Toran Já cara abraçando ele Ali na boa Acho que tá contando os mortos Tá ligado Vamos lá Vamos lá Deus golpes rápido E um golpe forte Defesa em cima Beleza Já era Vagabunda Já era Agora o destruidor aparece Se você tivesse feito tudo sozinho É claro Conseguiria Eu vi você parado No campo de batalha Então é isso aí Pessoal Vou ficando por aqui Esse é o segundo episódio Aqui do modo campanha Dos cavaleiros De For Honor Beleza Muito obrigado Por assistir Está acompanhando Esta série Mais esta série Aqui no canal Porque tem várias Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E até mais Tchau 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 E aí